E fala galerinha do YouTube, beleza? Paulo Reveste, bem-vindo aí mais uma vez ao canal de Sobrevivente. Galera, estamos aqui para o terceiro final de semana de construindo o nosso rancho. Hoje a gente trouxe as tábuas para fazer o assoalho onde vai ser o nosso barracão de construção, entendeu? E aqui. Tchau. 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 Tchau.